Bom dia. Mais estimulado porque ela disse que... Bom dia! Mas mais estimulado mesmo. Veja o seguinte. Aquela criança que acorda... Bom dia! E aquela que já acorda pulando, correndo. Esse estado como você começa o dia, ele demonstra a sua energia de vida. A energia que pulsa ali dentro de você. Então, acordar e dizer para a gente mesmo um bom dia. Porque para tocar o dia tem que estar com essa energia toda. Hoje quem estaria conosco aqui no Evangelho seria Isabel Guimarães. Eu brinco com ela porque eu digo que nós somos almas gêmulas, algemadas. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu. E aí a gente brinca com isso. E aí ela perguntou se eu poderia fazer o Evangelho. Para mim, tem algo de especial. Fazer o Evangelho. Às vezes me emociona mesmo porque eu lembro de coisas do passado. Quando eu falo do Evangelho, eu lembro de um filme muito antigo. Marcelino, Pão e Vinho. Alguém aqui assistiu? Tem duas versões. A mais antiga. Eu lembro da bem mais antiga. E veja só, por que isso? Ora, eu não conseguia entender como se falava tanto de um Cristo venerado morto em cima de uma cruz. Eu era menino, acho que essas minhas reflexões foram lá por volta dos nove anos de idade. E eu não entendia aquilo. E assim, naquela época, você tinha na época da Semana Santa, o cinema, né? Que aí levava a gendai, a tupia, aquelas coisas todas. E criança, eu podia ir lá assistir. E minha bisavó, que eu trouxe um carinho muito grande, ela levava a gente para ver. Eu passava às vezes lá para a gente assistir. E uma coisa que eu me perguntava era isso. Eu não conseguia entender como falar de um Cristo que estava morto, estava numa cruz, onde eu não conseguia sentir naquela idade o Cristo tendo, ganhando um sentido de vida. Ou seja, o elemento que dá vida. Eu não conseguia perceber é aquilo. Porque se falava muito mais da dor do que da alegria da presença com ele. Aí eu vou assistir Marcelino Pão e Vinho. Aí fala de um menininho que, enquanto elas nos soltam, a imagem do Jesus crucificado, mas para ele o Jesus sai da cruz e conversa com ele. E quando você vê aquilo, e a alegria dele de conversar com Jesus, era fantástica. Porque pela primeira vez eu estava vendo um Jesus vivo, presente, sempre ali. E aí, o final do filme é espetacular. Porque nós temos ainda uma visão muito, como é que eu poderia dizer assim, do espetaculoso. Certo? No final do filme, ele morre. Marcelino, que era aquele menininho, ele morre. Mas ele não morre. Ele nasce para a vida eterna. Porque, na realidade, o encontro dele com Jesus faz com que ele perceba que a vida vai muito além daquele corpinho e siga adiante. Então, ele, naquele momento, vivencia um Cristo vivo e que o desperta para a vida. A vida que continua sempre. Mas, para falar do Consolador Prometido, eu acho que nós somos filhos da tradição católica, imperativa, desde o Império Romano para cá. Eu acho interessante porque se cultuava, há um tempo atrás, a ideia, primeiro uma ideia, que é a ideia da salvação. Porque, veja só, você está num lugar que você precisa ser salvo. Ou seja, aqui presta, não. Não presta. Há salvação para o mundo, melhor. Tinha lá um tal do inferno, o céu e o purgatório que criaram depois para intermediar o meio da questão. Dizendo a galera até que o purgatório é melhor, porque não é nem tão quente, nem tão angelical. Dá para manter o que a gente ainda faz e anda fazendo por aqui. Mas, veja só, padeça dos sacrifícios, das dores, que haverá um reino dos céus para você. Os donos da propriedade, do dinheiro, faziam o que bem entendia e o que era lhe dado como legado daquele orientador religioso, era isso. E aí, é mais uma vez, quando eu digo isso é porque eu via nisso, o que eu via naquele Cristo crucificado na cruz. Ou seja, o aqui e o agora não me dá nada. Tudo o que eu preciso é para um além. Aí vem a história do protestantismo com o Lutero, né? Ele divulga a Bíblia e aí vem um outro olhar. Que eu acho um olhar interessante, eu gosto desse olhar. A felicidade está aqui e agora você tem que conquistar e construir as coisas que você precisa. Então, não é esperar um mundo lá na frente depois que eu morrer. Não, eu construo aqui e agora. Isso, a reforma protestante, traz esse elemento de você precisar e você construir aqui e agora. E aí a gente vem depois para uma visão do Espírito. E aí, mais uma vez, às vezes a gente faz um passo atrás. O mundo real é o mundo espiritual, o mundo material, uma cópia imperfeita comum, como se fosse descartável, como se pudesse não existir. Mas para mim, eu acho que é a mesma coisa. Eu estou falando de quem interpreta desse jeito. Você pode interpretar essa passagem de várias formas. O mundo físico como cópia imperfeita do mundo espiritual. Essa interpretação, como se a importância fosse lá. Um amigo meu, médico também, estava comigo na quinta-feira. Ele fez assim, Fernando, eu olho assim, tenho um desejo de já ir logo para outra dimensão. Por quê? Porque viver nesse mundo é horrível. Só tem gente querendo trair, matar o outro, fazer o que não presta. Os dirigentes não prestam. E ele só colocando tudo isso. E eu fiquei ouvindo mais uma vez. Ele é espírita. Não, porque o espírito livre desse corpo vai viver uma outra vida. Eu acho que quando o Cristo coloca nesse, no que está projetado aí, e aí eu projetei isso justamente na frente da imagem daquela árvore com a luz atrás, para lembrar a sarça ardente de Moisés. Não foi assim o contato dele com Deus através daquela sarça ardente. E aí, então, indo lá atrás, que naquela época, a tradução do Deus, era a tradução que, lógico, Moisés fazia disso, e os demais que estavam lá depois dele, era um Deus cruel, que mandava eliminar tribos, os inimigos, inteiramente. Passar o fio da espada até criança. Era o que estava descrito lá atrás. O Cristo vem e traz essa colocação. Fantástica. Meu jugo é suave. E meu fardo é leve. E veja, ele encarna conosco. Quando a gente olha a passagem do Cristo, que a gente só vai conhecer naquela fase lá, quando ele retorna, na sua fase adulta, e todo o sofrimento que ele passa, o seu caminhar de ensinamento, e a gente vai olhar que ele diz isso, com tudo aquilo que nós não seríamos capazes de viver, talvez nem 10%, mantendo a linha firme e clara, de propósito, como Jesus o fez, ele diz que o fardo dele é leve. E o jugo dele é suave. Então, por que é que eu estou trazendo isso e falando com o pobre do Marcelino Poivinho? É porque eu acho que é a mesma coisa. Enquanto nós não formos capazes de transformar a mensagem do Cristo em um elemento vivo dentro de nós, que nos ajude a transcender a visão pobre e superficial do viver, não iremos a lugar algum. continuaremos ainda nos arrastando aonde já poderíamos estar caminhando de pé. Porque o Cristo, ele traz essa imagem, essa visão do elemento vivo. E lógico, é preciso que nós possamos acordar para entender que esse elemento vivo não é o elemento da mágica. Não é o elemento da mágica de entrar num salão de desobsessão, receber alguns passes e a partir daí está tudo resolvido. entrar na fisioterapia, receber alguns passes, está tudo resolvido. Conversar com o Espírito que está ali dando a comunicação e está tudo resolvido. A vida não é um passe de mágica. Se fosse um passe de mágica, Jesus teria instalado os dedos e tudo se modificado e se transformado. Mas tudo segue as leis da vida. Porque quando você faz uma mágica, você está destruindo algo e fazendo surgir outro ali. A vida não se baseia na destruição, se baseia na transformação. Vamos nos transformando pouco a pouco, fazendo com que de um elemento primais cheguemos a níveis mais complexos e mais elevados. Esse é o olhar do Cristo. E quando ele estava olhando o Marcelino, é porque ele transforma isso. Ele levava na mão comida para dar para o Cristo que saía da cruz para ele. Para ele estava vivo. Era vivo o que aquele menininho estava vivendo. E ele alimentava aquele Cristo. E a nossa pergunta, quando eu estou trazendo isso, é de que esse chamado é para que nós possamos aprender a alimentar o Cristo dentro de nós. Porque sem alimentar o Cristo dentro de nós, como é que tudo isso vem à tona? Como é que isso aflora? Não é passe de mágica. Não será. Se você notar, está aí projetada a imagem de alguns homens. Eu deveria botar também, pelo menos, Madre Teresa, Teresa d'Ávila, Irmã Dulce, para colocar imagens de mulheres. Da próxima vez, eu dou uma modificada. Mas veja, a vida desses homens foi fácil, foi simples, mas o Cristo não diz, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, como é que a gente enquadra isso na vida desses homens? porque eu gosto de olhar para imagens, pelo menos, que tenha pouco tempo, né? Para que eu possa perceber que é possível. Porque, senão, eu fico baseado numa imagem de dois mil anos atrás, de um ensinamento fantástico e eu não materializo ela. Então, eu trouxe essas imagens porque eu acho que é preciso, já que a gente está falando do consolador prometido, de Jesus enquanto amor e elemento impulsionador de cada um de nós, que nós sejamos capazes de alimentar sonhos. Sejamos capazes de dizer, eu tenho um sonho, eu tenho o meu sonho e de buscar realizá-lo e não de ficar esperando que ele aconteça porque ouviu A, B ou C falar como orador brilhante, ou porque recebeu um passe, ou porque acha que vai ganhar a loteria e vai transformar tudo, porque nem do espiritual como nós estamos falando, nem do material que cai do céu não transforma. Quantos ganharam milhões e estão pobres ou piores do que estava antes? Então, a proposta é ajude você mesmo a acreditar no seu sonho. porque quando você acredita num sonho, aí sim, se nós colocarmos a imagem desse homem que está ao centro, transformando ela nesse poder de acreditar no seu sonho, a gente consegue conceber como a história dos outros quatro que estão ao redor, o fardo poderia ser leve e o julgo poderia ser suave. porque quando o sonho ele é grande, ele é maior do que as adversidades, as dificuldades. Ele faz com que tudo aquilo pelo que você passa seja coisa pequena. Você aprendeu e foi adiante. Agora, quando o sonho é pequeno, não consegue fazer isso. Sonhe. Se dê o direito de sonhar e sonhar grande. Agora, esse sonho é preciso que ele traga a ideia dele conter aquilo que o Cristo trouxe como exemplo de caminhada para o ser humano. Ele vem e caminha mostrando que é possível. E esses homens não fizeram? Cada um na sua ideologia de vida, filosofia de vida, não fizeram essa caminhada? Sem pensar só no próprio umbigo? Será que nós não podemos fazer a mesma coisa? A mesma coisa que eu estou descrevendo é não ser o que eles foram para a sociedade como um todo, mas ser essa luz dentro de onde você está. Porque quando a gente olha esses homens, eu gosto dessa superposição de imagem, é porque o Cristo Consolador diz que está onde? Onde é o templo de Jesus. Porque assim como nós queremos transformações mágicas, a gente quer porque é mais fácil. é mais fácil chegar aqui no centro e se sentir todo consternado. Chegar na palestra e se sentir todo. O Cristo deixa claro, eu acho fantástico. Tem coisas que eu gosto do Evangelho que parecem que estão na raiz de minha alma. É porque ele descreve assim, quando você fez o bem daquela criancinha, você estava acolhendo a mim. Quando você ajudou aquele que precisava, você estava acolhendo a mim. quando você discriminou e jogou de lado aquele que precisava, você estava discriminando a mim. Então, não tem como eu não ceder a essa mensagem. Porque simplesmente, ela está em todo o humano com que eu convivo. Jesus descreve que o templo dele é a alma humana. É a alma humana. Então, falar do Cristo não pode ser ficar orando para alguém que está numa cruz ou ficar orando para um homem de imagem única. Eu consigo orar para o Cristo olhando assim, para homens com imagens diversas. Reconhecer o Cristo em cada um deles. Em cada um deles. E reconhecendo o Cristo em cada um deles, transformar o meu sonho, o meu sonho, nessa luz que Jesus coloca-se como portador para transmitir a cada um de nós. E isso é importante porque aquele que não é capaz de sonhar e defender seu sonho não vai a lugar nenhum. Tudo que nós temos de avanço surgiu a partir do sonho de alguém que os outros diziam impossível, impraticável e se constituiu e se fez. Então, o fardo leve, o jugo suave se consubstancia quando você traz para você proposta de sonhos e grandes sonhos, sonhos elevados, que eu acho que a elevação maior do sonho é a proposta de fazer o seguinte, a gente não se propõe a construir uma casa, a conseguir comprar o carro, a conseguir um parceiro para viver. Então, coloca um dos sonhos, construir a ação do amor dentro de você. Faça um planejamento para que você ame. Ame encontrando o Cristo no outro que caminha contigo. Não é naquele que é bonzinho com você. É no outro, em todos os outros. Principalmente naquele que é ruimzinho com você. Porque, veja o seguinte, quando a gente olha desse jeito, a gente vai começar a perceber que abraçar o amor dessa forma ajuda a fazer nascer na gente, nascer não, crescer na gente aquela semente que é Jesus dentro de cada um de nós. Porque aquele meu amigo, e conversamos durante alguns minutos que me disse que queria, em suma, queria morrer. Não ia se suicidar porque como sendo espírita sabe as repercussões disso. Mas que se fosse embora estava grato? A pergunta é a seguinte, o espírito quando morre se transforma? Alguém se transforma só porque morreu? É ruimzinho, passa para o outro lado, vira iluminado? Não. O status espiritual está perene dentro dele, não. Presente dentro de você. Quando você dorme que desdobra, seu espírito está lá o quê? Emanando o padrão vibratório dele. Quando você desencarna, isso só passa a acontecer de maneira mais presente, porque o corpo foi embora. Então, ninguém se transforma porque o corpo foi embora. Agora, quando a gente fala do mundo espiritual, como ele estava me dizendo, o mundo espiritual, os espíritos se agregam conforme o quê? É como eu quero ou é como eu vibro? Padrão vibracional que leva a gente para aquele lugar. O que é padrão vibracional? Ele vai expressar o nível de consciência que eu tenho. Então, a construção da dimensão espiritual que eu tanto advogo como mundo perfeito, ela é tão imperfeita quanto imperfeitos são os meus pensamentos, as minhas ideias, o meu atuar. E estarei na dimensão espiritual dita perfeita de acordo com o nível que eu tenho. Porque, inclusive, perfeição não é um ponto final. Perfeição é uma postura aonde você busca a cada passo estar se reavaliando, olhando, analisando, aprendendo com o que passou e se propondo o quê? A construir de novo. A fazer uma nova proposta. Ou seja, se ele desencarnar, vai para outro mundo bom, não. Mas ele disse, Fernando, eu não faço mal a ninguém. Eu não prejudico ninguém. É gente fina mesmo, é gente fina, é um médico legal. E atende as pessoas com, com, como é? Com com dedicação, responsabilidade. Ele é bem humano naquelas coisas que faz. Aí eu lembrei para ele o seguinte, é fácil fazer isso quando você está na posição de cima para baixo. O que é de cima para baixo? quem é que contém, que tem em si o conhecimento, eu enquanto médico, para aquele que me procura? Aí é fácil. Aí eu disse para ele, veja o que você terminou de dizer, não suporta o mundo de pessoas egoístas, gananciosas, que destrói umas as outras. Eu digo, qual é? Sabe, é, é porque, o que é quando eu falei da igreja lá atrás, que ela falava lá daquela salvação, é porque é o seguinte, é a cultura da esmola. Desmola que você se salva. Desmola para o antigo, né, que agora estamos mudando, né, lá para o Vaticano, como você tinha, você doava seus bens, e aí você tinha lá, leguliver de um pedacinho do céu, mas veja se a gente às vezes não faz a mesma coisa. Desmola que você se transforma. A esmola importante, olha, eu vou lhe dizer que é, aquele que está passando fome, quando recebe a cesta básica daqui, aquela criança que vem sem ter o que comer, e quando chega aqui acha na creche a comida e naquele mês que a prefeitura não pagou, que não é incomum, ela verdadeiramente não lhe conhece, mas agradece a sua doação. Ela é necessária? É, porque ajuda o outro de alguma forma. Agora, é preciso que o seu movimento não seja pequeno, porque essa é a caridade mais fácil de fazer. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, essas pessoas que são assim, são assim por quê? Aí o pessoal diz, é assim porque quer. Faz o mal porque quer. Vamos lá, olhe para si mesmo, olhe para você. Porque falar no Cristo para mim, isso é algo que se torna diferente, que mostra essa criança já maior na mão, que é o Cristo enquanto uma energia nascente dentro de você e que agora você está dando esse impulso do sonho e fazendo com que então esse Cristo ele possa estar se reverberando através de você. Porque assim, é fantástico falar daquele Jesus como ele estava falando para mim, espírita de carteirinha, eu não estou falando dele não, eu estou usando o contexto para a gente poder colocar que é uma pessoa fantástica, eu gosto muito da criatura. Mas olha só, mercando um Jesus tão, agora, ao mesmo tempo que ele me merca esse Jesus ele está mercando um outro personagem. se Jesus pensasse igual a ele teria vindo aqui ficar conosco há dois mil anos atrás, ele está falando do mesmo Jesus então? Então, ou seja, que fragmento é esse? E essa é a pergunta, se você é aquele que se sente iluminado pela luz de Jesus, iluminado pelo amor, mas também é sectarista como ele, não é o mesmo Jesus que você está falando. porque Jesus nunca o foi. Nunca o foi. O soldado romano pediu para ele a casa dele curar quem lá estava doente. E o soldado disse a ele que não era digno de que ele entrasse na casa dele, mas acreditava que se ele dissesse cumpra-se aquilo se cumpriria. E ele diz o que? Nunca vi em toda Jerusalém homem de tamanha fé, não em toda Israel homem de tamanha fé. Ele pega aquela criatura que não era o discípulo dele e diz que aquele tinha tamanha fé. Enquanto pega Pedro e diz você ainda vai me negar três vezes. Ou seja, Jesus não é essa pessoa. Então, você não está colocando aquilo verdadeiramente dentro de si. E aí, quando a gente vê essa coisa, é para a gente tentar ver o seguinte, fale de um Jesus que seja real, que naquela hora reverbere em você. Não fale de um Jesus que é aquele que está dentro da Bíblia, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro das palavras de Chico. Tire do livro. Jesus só é vivo se ele estiver em você. Ele no livro é igual àquela imagem pregada na cruz. Igualzinho. O Jesus vive é o Jesus que vive através de você. Essa é a proposta de você entender o Cristo Consolador. É essa ideia que vai fazer com que a gente traga algo que eu acho fantástico. Eu adoro essa imagem. Eu peguei imagens que referenciam Jesus e essa é um negão igual a mim que tem o sangue negro também correndo nas veias. ou seja, Jesus não é uma forma estética. Deixe de abraçar o Cristo como se fosse uma forma estética. O Cristo não é uma forma estética. O Cristo é uma proposta de ação. E não é ação para a vida de Cecília. É ação dentro da sua vida. Não é ação dentro da vida de Adenauer. É ação na sua vida. Não é ação dentro da vida de sua mulher. É ação dentro da sua vida. Não é ação dentro da vida do seu filho. É ação dentro da sua vida. Porque se você quiser modificar a vida através da mudança do outro sem você demonstrar aquilo em você você está falando de um Cristo morto preso e crucificado que vai ficar ali sem atuar sem fazer nada. A proposta é faça todo esse trabalho dentro de você. Entenda isso. O Cristo não é uma imagem estética. Esse é o chamado do consolador prometido. E lógico, o que ele vai fazer? Esse é o chamado, mas é o seguinte, a gente precisa de reforço. Menino na escola, quando não está indo bem, não tem que fazer o reforço, igualzinho. E aí o que ele diz para a gente? Que vai trazer mais luz às nossas vidas. Porque a proposta do Cristo é essa proposta. e a gente acha o seguinte, não, agora já chegou realmente o tempo dele trazer a proposta de um novo amanhecer. Por isso nós estamos aqui. Isso é o centro espírita. Isso surge a partir das ideias que Kardec traz lá atrás. Inicialmente com o livro dos espíritos, continuando com as demais obras. Então, a passagem do evangelho que é muito legal, que também não é no Novo Testamento, é no Velho Testamento, onde tinha o senhor e o servo. O servo comia, se alimentava das migalhas que o senhor deixava cair ao chão. E aí, o servo morre. Depois, o senhor também morre. O senhor viveu no inferninho daqueles. Certo? Inferninho daqueles. Salvador, quando cai a luz, tem ar-condicionado, cheio de munició que você não pode abrir a janela. Que é o que acontece aqui nos condomínios do Orlando Gomes. Veja só, ele lá sofrendo, quando olha para cima vê quem? pai Abraão e quem? O servo. E aí, ele diz, pai Abraão, deixe que pelo menos ele vá à minha família e fale para os meus filhos que a vida continua, que eles estejam atentos. E pai Abraão diz, eu já lhe mandei Moisés, se vocês não ouviram, vai ouvir o pobre de um espírito. Mas veja qual é a graça maravilhosa. Nós recebemos essa graça. que é a graça de ter a revelação da verdadeira vida. Quando dizemos verdadeira vida, é a vida do espírito. Não é a vida em uma dimensão espiritual qualquer. Porque a verdadeira vida é aquela que você vive. O que você vive não é o que o outro enxerga, é aquilo que você traz aqui dentro. E é o que você traz aqui dentro que você leva aqui dentro quando daqui sai e deixa o corpo repousar de novo a estrutura da terra da qual ele veio. Esse dom lindo, esse dom maravilhoso é o convite para um novo amanhecer. É aquilo que o Senhor pediu e Abraão disse que não era época. E aí agora ele traz isso. Aonde nós começamos agora a compreender de uma maneira diferente. Porque a verdadeira dimensão da vida é a dimensão do espírito. Porque perceba que se você imaginar isto, você fará do agora o melhor momento da sua vida. O agora o principal momento da sua vida. Porque você enquanto espírito vive e aprende em todo lugar onde você esteja. você vai fazer com que a experiência que você está vivendo ela seja a melhor experiência da sua vida. Porque toda experiência vem de acrescentar algo. Veja então como a dimensão espiritual ela ganha a seu verdadeiro valor. A dimensão do espírito quer dizer que aquilo que você constrói em você só é aquilo que você pode trazer dentro da sua alma. Por isso ela é a dimensão perfeita porque é a dimensão na qual as coisas se processam. Mas essa dimensão está aí em você porque esse amontoado de células formando tecidos órgãos não tem vida se você espírito não estiver conectado a ela. Então a dimensão do espírito é essa dimensão. E a dimensão do espírito nos traz algo fantástico que é assim por que que o Cristo vem nos olha e fala do amor daquela maneira de uma maneira tão significativa ele nos chama de irmãos não é isso que ele faz ele nos chama de irmãos ou seja o Cristo quando aparece nos chama de irmão ele lá na frente diz o seguinte se tiver desfé poderá fazer mais do que eu fiz então Cristo diz o seguinte evoluir é possível é um fato é real ninguém nunca se acha o pior dos piores porque você está olhando para trás olha o agora e abraça o novo amanhecer para fazer diferente e o Cristo pelo menos aí ele ganha vida ele passa a ser o patamar de evolução que a gente consegue perceber mais próximo do Pai que é Deus só que agora eu falei do que a dimensão do Espírito então na dimensão do Espírito que meu amigo falou comigo tem sentido não porque se ele morrer o corpo físico deitará a terra mas o Espírito continuará o mesmo e ele vai estar com o que Espíritos com os mesmos que ele hoje com a Duna porque é a vibração mental dele que vai construir a ponte entre o desencarne e o seio onde ele vai ser acolhido então Espíritos tão intolerantes quanto ele quanto a ignorância do outro e aquele que se acha evoluído aí está o erro porque porque existem outros mais evoluídos do que você e se os outros lhe tratarem do jeito que você trata quem está atrás o que você terá então comece você a mostrar que não existe ninguém atrás todos estão do lado como Cristo fez chamando de irmãos e nesse momento a gente possa entrar em contato com isso que o Cristo nos traz que é a verdade da presença do Consolador Prometido que são os Espíritos que vêm falar desse mundo de verdade e esse mundo transforma ele transforma será que se você acordar de manhã cedo olhar para os seus filhos e olhar para eles e dizer meus filhos são Espíritos já tiveram outras experiências assim como eu estou tendo aqui e agora essa agora é mais uma experiência no que eu posso auxiliá-lo a que essa experiência seja o desabrochado amor dentro dele se você fala isso enquanto Espírito quando você disser isso você vai precisar olhar para si mesmo quem semeia guerras revoltas escolhe o que lá na frente quem quer semear o amor tem que fazer o que aprender quem quer colher o amor tem que aprender a semear o amor e alguém vai dizer assim mas é difícil eu tenho uma menininha de sete anos já que começa agora tomando então assumindo o Espírito começa a me questionar a dizer não como fazer não existe manual porque cada um é um ser singular que já teve várias histórias atrás então a primeira coisa respeite seu filho não queira igualar um ao outro nem encaixar todos eles em um único padrão porque cada um deles tem uma história pregressa agora busque sim como fazer com que ele assuma o viver buscando olhar para a vida sob a égide do olhar do amor que isso você só aprende fazendo senão a gente vai replicar uma historinha que tem que o homem se casa tem os dois filhos e tinha um pai que não pôde morar sozinho foi morar com ele e ele tinha aquela doença que se treme todo e aí comendo lá na sala se tremia derrubava prato garfo caiu o copo quebrava o prato e a mulher que era para cuidar com todo carinho começa a fazer o seguinte bota ele para comer na cozinha porque aí não vai mais sujar a sala aquele tapete lindo que estava lá os convidados que chegavam e aí vai para a cozinha mas na cozinha continuava derramando e quebrando então o que ela faz pega um prato a história conta aqueles pratos de madeira que não cai não quebra hoje deveria ser um prato de plástico mas para dar a ênfase da história o de madeira e aí um dos dias o pai está chegando chega na sala está um menino com um pedaço de madeira caboclando com a faca há tempo de se cortar meu filho não faça isso você vai se cortar a faca lhe machuca aí ele diz não papai eu estou fazendo um presente para você e ele olha assim e pergunta mas como? está fazendo o que? um carro? está fazendo o que? uma lancha? um avião? ele diz não papai estou fazendo o prato de barro para você comer quando ficar velho o pai olha para aquilo tudo vai até a cozinha traz o pai para a sala olha para a mulher e diz ele jamais comerá na cozinha nem muito menos nesse tipo de prato veja que a possibilidade de transformação bate a sua porta a cada dia veja a experiência que a vida está lhe chamando como isso? um despertar imagine como se fosse aquele menininho dizendo a você isso você ele está fazendo o prato no qual você vai comer então a educação que você está dando aos seus filhos é a base sobre a qual ele retribuirá aquilo que você necessitará também quando estiver naquela mesma idade porque às vezes não é a presença não às vezes você está aqui e ele morando no outro país mas quando você telefona você sente que há um coração que vive e pulsa em você são palavras mas ele se sente acolhido e às vezes naqueles dias que pode viajar e passar contigo é uma glória porque ele se sente ali dentro de um seio que ele construiu é disso que a sociedade necessita olhar para os espíritos e não conseguir materializá-lo é fazer a mesma coisa que colocar o Cristo como elemento preso em pregos em cima de uma cruz olhar para os espíritos é perceber que além da nossa família física temos a grande família espiritual e que nunca nos deixa só nunca nos deixa como degradados em qualquer canto pelo contrário a família espiritual que é essa realidade da qual o espiritismo desvela o véu ela descreve que continuamos a nos amar quando daqui partimos e deixamos o corpo sobre a terra e nos amando continuamos buscando auxiliar-nos uns aos outros uns aos outros buscando nos auxiliar para que possamos construir um mundo melhor para que a experiência do retorno à carne seja e se dê dentro de um clima muito mais rico e amoroso do que um clima de sofrimento e de dor então precisamos trazer a luz do espiritismo como a luz verdadeira aonde todos os nossos anos estão passando e às vezes a partida está próxima nós possamos ter o galardão de olhar para o espelho e poder fazer o que o Chico fez quando o chamaram para a reunião mediúnica que ocorreria à noite lá no seu centrozinho e que ele estava muito velhinho e acamado ele disse perguntaram Chico você vai ele disse eu vou meu corpo eu não sei mas eu vou então que se nós cremos que o espírito continua seja o que for que nos assole a idade a doença que nos coloque então o argulhão de dizer olhe a partida está próxima nós possamos perceber que quem é que parte o corpo que não parte retorna à terra mas o espírito que é você continua então construa a ambiência em que você gostaria de viver e de retornar na sua partida dê a vida o significado e dê a partida esse mesmo significado minha filha meu filho eu irei mas no meu coração eu sempre estarei contigo em meu coração sempre estarei a orar por ti despedir-se do corpo é o fim de todos nós enquanto experiência encarnatória mas esse amor que me nutre sempre me envolverá para que você faça com que o amor no seu peito também cresça e seja capaz de nutrir porque ao você fazer o seu desenlace estaremos juntos porque estaremos vibrando da luz do amor então mesmo o momento de partida é o momento do ensinamento é o momento onde você reconhece a vida além da experiência física aonde você às vezes vai chorar vai porque saber que aí a vida está partindo e você queria ficar mais um pouquinho se a tua realidade é tão longa por que? ser tão rápido mas esse corpo em cada um de nós vai no momento aí a gente vai chorar vai é a hora de aprender a chorar você vai chorar de saudade pelos bons momentos você vai chorar lembrando das coisas boas e como foi boa aquela experiência você vai chorar buscando cultivar nas suas outras relações a qualidade daquela experiência veja como esse choro ilumina esse choro não lhe deprime esse choro lhe mostra que aquela que passou e já foi embora deu a sua vida para lhe ensinar dentro do que ela tinha de ignorância se ela não foi melhor aos seus olhos não foi porque ela não quis porque alguém só pode dar aquilo que tem e quando você olha assim a vida se transforma e aí ganha o sentido você abraçar a ideia da permanência da vida após a morte não apenas como uma necessidade para lidar com a finitude da vida como eu não consigo considerar a vida dentro de uma finitude então isso é apenas uma ideia o convite do Cristo é para nos fazer de fato pensar refletir buscar respostas porque aí agora você vai perguntar-se e por que que eu estou passando isso lá vai estar escrito porque foi o que você fez ontem você tem hoje o que você fez ontem então eu estou sofrendo eu perdi o filho eu amputei a perna eu estou com câncer reflexo do que você fez ontem não chore não porque o problema aí foi o que você já fez ontem que não fizesse que é igual ao que a algumas falam de quando a menina aparece grávida no a hora do bem bom você não me contou na hora que está preco o problema você vai trazer para mim é a mesma coisa é assim que a gente precisa acolher é isso que a gente quer trazer quando a gente fala em refletir não é fazer isso não a gente está descrevendo é de que o que você passa hoje seja o que for não é um determinismo você pode fazer diferente mas sabe como é que você muda muda não estou falando da experiência do corpo físico porque a experiência do corpo físico é um reflexo da experiência do espírito quando você se interroga sobre si mesmo busca aquele Cristo vivo busca fazer do seu caminhar algo que realmente corrobore com a ideia de que o espírito vive e continua reencarna e aquele que está com você já viveu ontem quando você busca então lidar com as questões externas e fazer do mesmo jeito lidar com seu parceiro que não é aquela figura tão doce candida como você queria mas que quando você começa a olhá-lo de uma maneira diferenciada aquela doçura aparece quando você começa a elogiá-lo no que há de bom aquilo que há de negro vai desaparecendo agora se você só sabe apontar nele o que não presta cada vez as nuvens serão mais escuras e esse relacionamento mais difícil de se refazer porque você é um elemento que cria o obstáculo a transformação da sua relação de vida então isso é um convite para que verdadeiramente você possa olhar verdadeiramente dentro de você porque o consolador prometido só é real quando ele é assim e aí você possa responder a isso que está descrito aí não é ainda o melhor que você pode dar de si mas já é um começo comece a partir dessas reflexões a dar um outro impulsionamento na sua vida a deixar de ser aquele que fica crendo em milagres acreditar na misericórdia da vida quando você se transforma tudo corre a no sentido do seu auxílio e quando você consegue fazer esse tipo de transformação a sua caminhada muda a sua caminhada passa a ser diferente do começar agora e fazer um novo fim para fechar isso tem a estrada da vida de cada um de nós é pessoal não dá para falar do que cada um sente dentro do seu peito igual mas eu vou falar da história de uma mulher que me marcou muito eu sou nefrologista eu trabalho com pacientes que fazem uma diálise quando eu a conheci eu acho que ela tinha uns 28 anos e foi a minha primeira paciente com lúpus que é uma doença que causa várias sequelas dentre elas a perda da função renal ela era professora e aí então ela descobriu que tinha a serenada e tinha que fazer diálise e aí veja aquele caminho que era cheio de luz pareceu o que? cheio de tormentos era uma menina bonita e aí ela foi fazer uma diálise se revoltou abandonou voltou toda inchada teve que internar de novo aí compensou e saiu só que revoltada com Deus com o mundo com a vida com todo mundo e foi fazer diálise fora um ano depois ela volta ao hospital das clínicas quando eu a vejo um ano, um ano e meio depois, quase 10 anos ela era assim um cambito seco e uma barriga que parecia uma gestação de 12 meses imagina uma de nove daquelas de gêmeo bote mais um pouquinho e quando você olhava era aquele esqueleto andando e a face dela era de rancor e de revolta eu olhava os homopatas aparecia tudo igual aqueles lá da... como é? onde passam fome? não, aqui no nordeste tem gente assim também mas a Etiópia a Etiópia tinha e aí o que é que acontece? ela estava daquele jeito aí eu olhei e falei mas fulana e aí ela eu não fiquei acompanhada ela internou por uma outra coisa e aí depois eu saí do hospital das clínicas e fui trabalhando na clínica de diálogos que é a clínica São Marcos que hoje não é mais São Marcos mudou uma outra coisa lá e eu encontro quem? essa criatura fantástica além do lúpus daquela barriga ela tinha hepatite B e hepatite C então era renal crônica fazia hemodiase e ainda fazia hemodiase numa salinha reclusa que só tinha dois duas pessoas e aí eu comecei a conversar com ela e ela me mostrou que isso que a gente está dizendo começar agora a fazer um novo fim é possível o que foi que aconteceu? ela começou conversávamos muito e começamos a discutir esses aspectos primeiro é preciso que você abrace o que a vida lhe dá como seu companheiro de jornada que veio para lhe ajudar e não que veio para lhe destruir então ela precisava abraçar a máquina de diálogos e dar mil beijos nela e agradecer a existência da máquina de diálogos e a cada dia porque era isso que propiciava a ela estar viva ela precisava agradecer muitas das auxiliares mal-humoradas que a tratavam com desdém porque ela era osso duro de roer ela era aquela cajadana que você comeu tudo só tem os espinhos e para engolir inteiro era difícil aos colegas quanto médicos também que lidavam com ela e não davam talvez aquela atenção que ela queria eu dava e ela não enxergava então era isso a vida dela ela começa a repensar e a refazer vejam só aquela barriga enorme ela aceita tratar agora não se conseguia chegar ao diagnóstico fizemos a hipótese de diagnóstico e tratamos eu enternei ela no Santo Isabel botaram ela na ala de gestante quando eu chego está ela lá aí fizemos o tratamento a barriga diminuiu foi murchando 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 e ela foi ganhando corpo físico de novo era uma coisa que não é muito frequente o lúpus ela tinha uma serosite a produção de líquido só na barriga não tinha na prela não tinha em outros lugares ela era uma condição sui gênero aquilo some e aí um dia desceu na ladeira dali na ladeira da Salmar que liga a graça a barra alguém passa no carro buzina e paquera ela paquera ela e queria dar uma carona para ela até o final aí ela chega contando isso ela chega na outra de águas e contando isso eu vi o brilho de uma mulher se reconhecer mulher de novo porque aquilo que andava não era se reconhecer mulher de novo aquele brilho nos olhos dela o que é que acontece o vírus C some negativa o vírus B some negativa ela sai daquela salinha e vai idealizar agora na sala normal ela que era aquele caroço de cajarana passa a ser alguém que começa a acolher o outro ela transplanta fez psicopedagogia hoje uma psicopedagoga é espírita também e transformou a vida então começar agora e fazer o novo fim é a proposta que nos chama a possibilidade de que transformar a vida é uma obrigação sua é um dever seu nosso cada um em si de cada dia e aí a gente consegue descobrir o valor dessa luz maravilhosa que só se torna verdadeiro quando ele está em nossas mãos e faz então as nossas mãos como exemplo de ação uma forma de ver o mundo com mais amor então comece agora e faça um novo fim ação Obrigado.